Fala rapaziada beleza Lumei aqui e eu vou estar abrindo uns baús aqui para vocês né como vocês viram no torneio lá estava faltando pouco selo para mim poder abrir 50 então eu já tenho agora para poder abrir cinco vezes o baú lá do reanimado então vamos ver se a gente consegue pegar o nosso raça aí né eu tô doido para pegar ele para fazer uma compra de pedra de vento para vocês mas antes disso eu vou abrir uma exceção aqui como o pessoal novo comentou lá no vídeo e eu já tinha gravado o torneio então vou mandar um salve rapidão aqui mano não vai tomar muito tempo do vídeo não vou mandar um salve para o Tsukuyomi do S149 para o Zionic para o Dark Massacre para o Fofo Gamer lá o Simba do S194 o Luca o Diego comentou lá o filho do zero comentou nem sei que eu falei aqui dele é eu acho que esse pessoal é que comentou então rapidão aí é brigadão aí para galera que tá se inscrevendo lá já já temos 510 inscrito mano pessoal não para de se inscrever obrigado mesmo então vamos abrir os baúzinhos aqui vamos abrir 50 vezes espero que venha o raça eu tô tô doido para pegar ele para testar ele então vamos embora mano vamos abrir 10 em 10 aqui opa aí sim hein vamos ver o que que veio veio o raça a mano vem o ginkaku feio não dá nada não porque a gente vai pegar para por três estrela eles né aí quem sabe a gente consegue usar ele de boa vamos abrir mais 10 então esse baú é meio doido né você pode conseguir pegar ninja limitado abrindo pouco então quem sabe a gente consiga o raça nesses mais 30 aqui espero que sim né tô doida para pegar a raça mas deve ser muito legal paralisar os cara com terra e tal vou abrir mais aqui nada ainda e será que vai dar ruim mano mas tá vindo bastante chavinha né a gente conseguiu mais fragmentos da temari isso é bom para botar lá três estrelas pena que é só 10 aí a gente pode abrir mais 10 aqui rapidão opa agora eu raça feio não é possível tem que ser raça mano não a mano aqui em caco velho é foda né falta só mais 10 eu tô perdendo esperança já acho que não vai vir não mano é foda né mano vida de fria foda será que é eu ah não não sou eu não mandou ofuscar o meu meu baú aqui e veio sai da grande guerra que merda e feio e a mais sorte na próxima infelizmente a gente não conseguiu pegar o nosso raça aí esse 50 e nem colocar três estrelas irmão lá quer ver o irmão vai faltar pouco ainda ela falta metade de cada um então na próxima que tirar um dos dois eu consigo ver o grupo três estrelas e quem sabe eu trago para o canal aí para poder testar eles e o raça vai ficar para a próxima né mano quer ver ó vou ficar olhando para ele aqui rapidão a mano queria tanto ele foi ele é muito bom mano a esotérica dele pessoal fala que é caro né 80 chakras mas eu quero muito usar ele mano tem certeza que a gente vai fazer bom uso dele mas fica com a próxima aí é então é isso para o próximo vídeo mano obrigado para todo mundo que assistiu e até o próximo vídeo abração falou para vocês